Caros amigos, recebi a seguinte pergunta, Filipe, corda solta ou corda presa? Qual eu devo usar? Vamos falar um pouco a respeito disso. Corda solta, na verdade, retrocedendo antes, violino, viola e violoncelo, instrumentos de corda flexionada, até o contrabaixo, viola da gamba, e alguns de cordas dedilhadas, igual violão, você tem a possibilidade de tocar a mesma nota em locais diferentes, tirando timbres diferentes. Por exemplo, o violão, quando você fala assim, o do três, você só tem ele ali naquele lugar, só tem ele ali. Você não tem esse do três em outros lugares. Claro que você tem a vibração por simpatia, cada nota é mais de uma corda, claro que você tem a série harmônica, mais nota real ali, você só tem aquela. No violino, você pega uma nota e você consegue fazer ela em diversos locais. Por exemplo, o do três no violoncelo, corda lá, segundo o dedo, você pode fazer ele ali, o mesmo do. O mesmo do, você pode fazer na quarta posição, que é a mesma nota. Você pode fazer também no capotastro, na corda sol, que é a mesma nota, e na corda do também, que é a mesma nota. Então, naquela nota, você consegue fazer em três lugares diferentes, perdão, quatro lugares diferentes, a mesma nota. O que ocorre ali? Você vai ter diferenças de timbre, que depois eu explico para vocês. Então, você consegue ter a corda solta, o lá, e o mesmo lá, na corda sol. Essa questão, na corda ré, perdão, na corda sol também, na corda do também. Então, se você vai fazer corda solta, ou corda presa, não é uma questão da liuteria. Na liuteria, eu vou deixar o instrumento ajustado para você. Inclusive, vocês podem entrar em contato através do WhatsApp, para enviar instrumentos de todo o Brasil, para ajuste. Felipe, não sei se o meu instrumento está ajustado ou não. Me manda uma foto que eu analiso para você. Tá bom? Aqui pela descrição. Então, você vai, por exemplo, ter diferentes notas, as mesmas notas em diferentes lugares. Se você vai usar ela solta, ou presa, não é uma questão da liuteria. É uma questão, mais do repertório que você está tocando, do período, do dedilhado que você resolveu usar. Que dedilhado você resolveu usar? Por exemplo, o barroco, ele é muito conhecido por utilizar cordas soltas. As suítes de bar, o prelude da primeira suíte, essas notas são cordas soltas mesmo. Inclusive, salvo engano, o bar queria mesmo, colocou na partitura, não lembro. Daria para fazer na corda presa? Daria, mas você não vai ter o mesmo efeito daquela corda solta vibrando e ficando ali como notas pedais. Então, essa é a intenção, usar a corda solta. Em outros trechos, consertos do romantismo, você tem Dvorja, que você tem Tchaikovsky, você tem já uma tendência a mais utilizar cordas presas e menos cordas soltas. Então, isso é uma questão do dedilhado que você vai usar, que você vai definir, ou o conjunto que você está e também o período. Não é uma questão da luteria. Então, essa que é a diferença. Tá bom? Espero que quem perguntou tenha conseguido tirar a sua dúvida, mas é uma questão aí mais técnica do que de luteria. É claro que uma depende da outra e não dá para você ter uma questão técnica sem ter seu instrumento bem sonorizado. Tá bom? Até!